Atenção para escutar, nesse movimento do que faz paz Atenção para escutar, o que você quer saber de verdade Atenção para escutar, esse movimento do que faz paz O que você quer saber de verdade Atenção para escutar, esse movimento do que faz paz Atenção para escutar, o que você quer saber de verdade A CIDADE NO BRASIL Amém.